Aí meu pau ficou durão Meu pau é pequenininho, não quer ficar duro, é ficar grandão Ela mama bem no talento Ela mama bem no talento Vem massageando a piroca, é a onda Dá bala batendo Ela mama bem no talento Ela mama bem no... Não, não é? Ela mama bem no talento Ela mama bem no talento Vem massageando a piroca, é a onda Dá bala batendo Ela mama bem no talento Ela mama bem no talento Vem massageando a piroca, é a onda Dá bala batendo Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Pirocada na buceta Pistolada no porto cego Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Pistolada na buceta Pirocada no porto cego Toma, 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 toma Trazendo o corpo Toma, toma Na buceta Toma, toma No traseiro Toma, 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 toma E faz ela cheia Aê, tu conhece o PH Shake do Youtube? Tá comendo mais de 15 Vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Pistolada na buceta Pirocada no porto cego Toma, toma Toma na buceta Toma, toma Toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta Toma, toma Na buceta E aí DJ Juni Pra você ir em jejune Pra você ir em jejune Nem sei por que tu tava tão famoso assim, tá ligado?